DJ Boy, DJ Jam É o GM, no beat, em Placamo, mais um E o Dimitri não vai ser música de verde Vai lhe dedicar aquelas coisas mais pra frente E o baile presença louca pra subir caixete Vem a Porsche, voa alto, engopa que americano Pera a porta de São Paulo, gira o louco de malandro Disposição e esforço, foi bom pra nós tá roncando Sem querer me amostrar, mas nós tá sempre se amostrando Sendo a quebrada, anêmica e fico de poste do ano Casa aqui, casa e lá, nós segue sempre bagunçando Sem ela, o meu cartão tá sem limite Se não for por amor, cê vem no piques Quem dera, se não fosse meu malote Deixei meu coração dentro da Porsche Que Deus guarde minha vida e dos meus mano Na louca, louca, vida de malandro Traz fruta pra jogar no copo, batida perfeita Mistura vodka com gelo, põe sal no tempero Me aposentei com vinte e pouco, eu vivo nas férias Contei dinheiro, fiz carreira na Ui com essa Em mil quilos de marola, cê viu de bandeja São várias cores de siroca, morango e cereja Nem precisei sair de casa, contei na roleta Se existe vida mais gostosa, me conte essa lenda Vinte e vinte e treino vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Liga o DJ, bó, DJ, gente Sete na MK, sete pra bancar Só rapê de luxo, truta da ponte pra lá Livre pra voar, dentro da vela Quem sabe algum dia a gente pode se encontrar Baby, patriciadora azul Sai pra uma pica linda, hoje o jet ela na sul Sabe, deu na net, contagindo, olha lá Na boqueta chique, vê os MC na hora Boa e tutu, fungo tubarão Ela fala que ama sempre na má intenção Sabe, PH, onde o tigre tá Essa aqui é hit muito antes de lançar Né não? Ninguém tá puro, é cheque O mato é o beijo e sangue bom Fazendo mais um singe com essa pitch do rabão O Tite é o K, MK, saúde e progressão Ela posa na corda de ouro O baile tá fervo, elas querem sentar de novo Ela posa na corda de ouro O baile tá fervo, elas querem sentar de novo Vida de MC, não existe profissão mais foda Caneta no letra esporte vai conter e dólar Já passei vontade, conheci o veneno Nem contei metade do meu sofrimento Chutei o balde, baguncei tudo MK, lauge, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde a vida, Zé Povinho não é la meta Cheguei de Zepato, fechei a capota Camarote 5, reservei no nome Mais de 10 bandidas, bebida de nome Me trouxei um papo com as de silicone Chutei o balde, baguncei tudo MK, lauge, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde a vida, Zé Povinho não é la meta Ela é no MK, que ela vai colar Pra ficar louca de tequila pra se acabar Quer conhecer a noite paulista, então é só colar Rádio verificada, tá lotada, house e pare Pare, faz a dancinha do Tik Tok, que cê sabe Joga na cara dos maloca no meio do baile Pergunta pra amiga do MK, que ela já sabe Onde que tudo acontece, elas bebem licor Onde solteiro sai no estouro, casado Revoada que eu aprendi que solteiro é melhor Que blue é só puro com gelo igual licor Miga, hoje cê pode ficar sussurro Vida, tá pela melhor da zona sul Brisa, isso tá no gário e o cadu Tita Tanta Quando cê colar festa já vai tá preparada lá no MK Se pá Hoje eu fico louco E vou fazer meu giro louco Será pra voltar E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença, louca pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença, louca pra sumir com a gente Ligo DJ Guadirante Sexta-feira é meia-noite MK, São Paulo Palminha, diz o meu traje, vai nenhum trocado Rotineira no engate, a vovô é seguro São Bernardo vem as partes que gostam de vuco Daquele jeito nós embaça esclachando tudo Muita fumaça, muita brisa, água de vagabundo Nós tá fazendo acontecer e elas admiram Me fala que não quer me ver, solto na amoresia Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Malandro não para, dá um tempo Eu sumi do lugar e tava em um relacionamento No MK com a camisa do Timal E na minha cama do pertinho e do bundão Que eu vou sempre lá acostado Do lado os aliados na cintura o oitão Amor, cê tá comigo porque eu tô na condição Fechou, chama suas amigas que hoje vai dar bom Que é bailão, bailão De rua, de rua O baile moiou Veio a viatura O ave tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Que eu vou Bailão, bailão de rua O baile moiou Veio a viatura O ave tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Que eu vou Eu ouvi falar de um baile Oi que tá apocando A vacia se é forte Jogando um assalto MK separa Camarote Nós tá encostando Montando pros lábios Como o que se faz Quebrando sua banca Sempre quero mais Mais, mais Uma mulher não basta Nós sabe como funciona O que há do fundo falso Lá no banco do carona Tem um quilo de ice Uma miraleza é monstrona Eu sou que inglês de dedeira Sei que te pressiona E te assombra Se não poupar o baceno Eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher No camarote do magnata MK loja É onde eu me sinto em casa Tô com meu mano Mas que deixa que a conta Não é vaga Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra revoar Dela que foi feita pra mim Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra ela Ela foi feita pra mim E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile do MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Ligo DJ, bode DJ, rai Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde às que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amiga Que não liga de ganhar um presente Eu de pub, antes L, vinte e solo Toda delicada com o salto da la botã O da maçã No Instagram lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Junto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero, um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as salvações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideinha torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o Pinkies vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance egg e seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibe o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinha de 4 lá no meu flat Lá em Garatai ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenine Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenine Tudo na vida tem um preço E eu to cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo boys e foto no iphone As top de aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu to cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da funk Juta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot, mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot, mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha ela fica apaixonada O talento é tudo disfarçado Fuma um com os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na E-book 3 No banco de trás, chata Na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano Aí novinha Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é de jetta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu Tive no som pesadão com tudu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do ryan quer os talibã GV aí meu mano é muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do ryan quer os talibã GV aí meu mano é muita trecha Em Mica no caribe suíte quarenta e cinco Já tem vinte jogada na espera dos menino Tá separado trinta do show pra gastar sorrindo É let's nas abuda que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa Ferrari sentido QG dos drag Festa da celebridade só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais a dose de jack enquanto marola o beck No beat do GBL nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da Porsche Cecibi mostra o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada adestrador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricoso na sua não deu uma embaçada No café futou nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo mega fez a sua nova plástica No bololo restaurante macarrão carbonara Chintonica pra ela chan-chan joga na taça Let's go bebê hoje a festa é lá em casa Ela quer os D os papai da revoada Let's go todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Moro vários anos lá fora fudeu com gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma Quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade ela ta se prostituindo Manda foto por mensagem se exibir manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que ta com meu vulgo escrito É o bonde iros pelo aborto GBI tocando é foda Let's go toca a voz gostosa Paz presencia e as fachosa Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É que eu busco ser melhor que hoje ontem Não melhor que os outros pra não parecer soberba Totalmente a milhão correndo atrás de um troco Que a neurose do passado eu desconte nas leis E foquei na caminhada Nem é que deu certo vai vendo Ganhei dinheiro e vi que dinheiro não é nada Não é nada Se você soubesse o quanto dinheiro traz responsabilidade Entrei na loja da Mercedes Chinela Baiana Pureza sim mas eu não disse que eu vi sem grana Não adianta foi o começo Sucesso e fama Atrai mulher e interesse Lugares bacana Faz bolo de nota, coloca na mesa Supera a vontade Cheiro de queijo Ô tio, ô tio Chega aí pra me trocar ideia com você rapidão mano Mó responsa Ô tio sem maldade Como que cê faz pra ter essa vida aí mano? Como que faz pra ter essas caminhadas? Esses carros, tá ligado? Essas motos Porsche, Ferrari Eu vejo os cara passando lá na quebrada como, tá ligado? Levando um a pá de mina As mina tudo em cima dos cara Caramba mano, mó da hora mesmo ver uns bagulho desse Mas aí, vale a pena mesmo ter esse dinheiro? Entrei na loja da Mercedes Chinela Baiana Pureza sim mas eu não disse que eu vi sem grana Não adianta Foi o começo Sucesso e fama Atrai mulher e interesse Lugares bacana Faz bolo de nota, coloca na mesa Supera a vontade Cheiro de queza Chiro de queza Chiro de queza I Activate Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários, as moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoca em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macha, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras do meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxagada as pepecadas, bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas faixas rosa e se intoca em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macho, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Vem com Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Desistir no caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai Me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Tem que dizer Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Uma vez mais... DJ Boy Agora tô forte ao sol Viremos ao sol Viremos ao sol Ocedo DJ Boy Agora tô forte ao sol Viremos ao sol Viremos ao sol Viremos ao sol Viremos ao sol Quando o Betinho chegou Vila Clara Clareou Vi como se constrói o castelo com sua e amor Na batalha Mas chegou Já separa meus croco Que nem fala brasileiro Calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco Mas hoje nós tá com troco Então prontência pra porcar vai ser daquele jeito E o Soraya Makamizuno pôs nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele Prada que a Patrícia gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da onda Anjo deixa caro Fantão enjoado E o Jacu da Tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo Ela vai querer entrar do meu lado Betinho Ó como se deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Betinho Ó como se deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo E revolução neste Alô Betinho Mas quem diria Parece shopping dentro da favela Que os moleque entra, tenta, arrebenta, ostenta, supera a vontade de ter Ô Glória Tira do cabide Fora na nave Tire Hoje eu tô pra gastar um apartamento É que na Vila o clima é quente do mico de sol É dia de nós estourar nas vendas Ô Beto, cê lembra? Era pedal no parcelamento Hoje é só nota em cima de nota Hoje é só nota em cima de nota Nós tem nós estoque Enchendo o closet do apartamento Tira do cabide Fora na nave Eu volto a dizer Pra confirmar o Max novamente Ô Beto Pusquei 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 de cavalinho Me trajei Todo de crocodilo Me emocionei Quem diria o menino Pra Deus a me é que capacitou seu filho Aí Betinho Traz as gringas desse nebre De mim do boy É que os trajes de picadilha é crocodilo e Hugo Boys Quer morar no meu peito Pra ter peito comprado Mas nós é maloqueiro E eu te peguei no rato Hoje a quebrada canta Hoje os menor encanta de roubo Das que falava não, falou Não é pagano não, mas sou merecedor Hoje a quebrada canta Hoje os menor encanta de roubo Das que falava não, falou Não é pagano não, mas sou merecedor DJ Vitor merecedor DJ Boy merecedor Vila Clara Clariô Prosperidade e fé um dia após o outro Tamo de pé com o mérito do nosso esforço Pra quem achou que eu tava no fundo do poço Não é pagano, mas nós tá pisando fofo Outra Jardão de Lacoste e mãe no pé O Taque Balmã Beletinho hoje deixa forte Que ti de malandro só nós liga tem né Tem focado no corre conforme nós corre A vitada lá vem Com o provável se esloque lá na favela nós tem fé também Eu levo uma em quem me conhece bem Escuto o rock falar o moço chegou Material não me faz melhor que ninguém E na real nem sei se sou merecedor Tão perguntando o que nós faz, o que nós fez O comentário é a navi que nós lançou Vila anunciou sua veinha tá feliz Porque na vila os progresso clareou Betty, ó como cê deixou negui Agora tô forte tão tolindo Virei evolução no estilo Betty, ó como cê deixou negui Agora tô forte tão tolindo Virei evolução no estilo Esse passo do somo que seu pai mandou Tá claro é a fonte Olha como o pai ficou Vindo meus sonhos Imaginaria que no boot a bicha desce Deixa nos meus pés Todas essas beat Ate e Ate Só adjetivo Virou combustível pra minha vitória Ate Só Fight Sempre luminoso Sempre luminoso Minha roupa vendida nas salas É pro me falar Pra trampar registrado Sonhava com as lacoste rara Eu brisava nas faças E hoje é só importada E sempre que alguém falar Que cê não vai chegar Vai ser impulso pros seus passos É que o segredo é trabalhar dobrado E o joelho dobrado Que a melhora chega assim Os Betty Pode mandar vir Louisvin Buiburin E G20 Essa peça importada Mas cara de parrinho Quem falou que é só pros boy com Deus Recheia 24k na coleção da Oakley Hoje nós vai de Romeu 1 só pra chavear Tá pousada nos vilão Vila Clara é a fonte Hoje tá tudo diferente da ponte pra cá Betty traz a Lecoque Importada da França Só no cordão ela já vê que o preto tá caro Já vi vários pular do barco Seu barco balança Hoje nós tá firma Eu fechei o contrato milionário Muita marcha pra cima Rodina vão nas pistas Com a bebê do privacito Só pra desestressar Aquela feita do timão Ela fez de pijama Pegou o 3 e fez forte Checa com a 24k Hoje eu conto os milhão E a humildade topou Hoje várias bebê Quer me chamar de amor Mas amor só da minha veinha Bebê faz favor Tu tá pousada no império que nós conquistou Aplica bem que ela volta Mandei busca lá na Europa Aquela limitada edição da Copa Netrange que só poucos portou Nas antigas Era um miso não camaleão Nike é Doze a sete galo no peão Hoje é O voo de amar em coleção verão Vivendo vermelha a frase Hoje ele vem só caspura Traz pra favela só raridade Sem concorrência segura Rico de saúde e mó simplicidade Tira, toma, te risco, chão Cortando o vento Cheguei pro fim Moleto na França Oração que espanta Quem deseja clarear? Fala que clareou Vila Clara eu vou lá Me deixou bonito Só uns kit louco Deixa clarear Fala que clareou Vila Clara eu vou lá Me deixou bonito Só uns kit louco Vou caminhando nessa trilha Deixa eu ir a luta Deus abençoa minha vida Invejoso surta Como diz o velho ditado do meu professor Que tem um dia que é da caça Outro do caçador Onde eu vi que a vida era um grande desafio Fui pra cima do arrebento Funk é compromisso E quem diria que eu ia vingar? Comédia se põe no seu lugar Hoje não tem um vento Pra comprar o que deseja Eu queria ter um Nike de mola dos lobos Sonhava em portão jacaré na camiseta Tipo um lago hoje eu só quero croco Alô Betim Revolução Três daquele jaja que combina com o pretão Alô e vidos mais patrão Joga no bandido que hoje eu tô na condição Alô Betim Revolução Três daquele jaja que combina com o pretão Azul e vidos mais patrão Aquela div que combina com o petão Pertinho Ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão Tô lindo Virei revolução no estilo Pertinho Ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão Tô lindo Virei revolução no estilo Pertinho Pertinho Ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão Tô lindo Virei revolução no estilo Pertinho Ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão Tô lindo Virei revolução no estilo Pertinho Ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão mittinho Freirei... Solta a música, pessoal Em 7 JAI Naná naná DJ Boy theory Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei Sem maquiagem pousando com a nave que eu lancei O fim é triste, claro disso eu já sei Rua mata pra peixe sem querer que te pesquei Se nóis tá de quebrada fumando um Chilo exala na cara do zero um Ela me pede, tape consistência Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca, dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se eu sou um boca louca Pra qualquer momento discussão chega disso Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto O tempo passa, só aprendizado Que não existe amor, só interesse da sua parte Bota o motor pra acelerar, final de semana Beijo do lar pro Guarujá As bebê me acompanha, vai na picota forte Croco na estampa, é vivência mesmo Vai queimando a planta O dia tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa, pois maloca quer sentar Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar Fonte de adenalina pra ela se aventurar Whisky Red Bull, ela fica louca Quer tirar a roupa, pois maloca quer sentar Oi, pois maloca quer sentar Foda é que eu cansei, vou ter que partir Pegar minhas malas e me jogar pro mundo Olha até tentei, não me limitei Se passou a vontade era acabar com tudo E se me trombar na madruga vem de pouco assunto Separa todas minhas lacoste, depois vou buscar De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar Pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar E pronto, eu vou viver o que eu sonhei Tô sem tempo pra me preocupar Liberdade, o foco é viver Bem que o tempo vai passar Só quero aproveitar Juro que eu não esperava isso de você Você magoou meu coração Tinha medo de me entregar E alguém fazer eu sofrer Bandido solitário sozinho nesse mundão Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros Cê sabe que sempre respeitei Se não confia já era nosso amor Já era que eu não passo da rola É que ela fica no meu pé Toda hora me ligando Até futebol com os amigos Que é uma vez na semana Tá tirando a pasta e embaixando Você tem que se tratar Se não quiser me ver sozinho Assumo, não é fácil viver sem o seu carinho Não vem me maltratar por causa de ciúme Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Um brinde ao nosso amor Ela é um quadro lindo pintado por Deus Eu sou mais um louco pensando em vencer Ela é a segunda maravilha do universo Que a primeira ela gerou Eu ajudei a fazer Ela tem a força que toda mulher devia ter Ela é mais forte que todas que eu conheci Te fiz chorar, te fiz sorrir Te fiz gostar de mim Do meu jeito de te fazer Desse aqui eu levo a janta Que eu canto sem banda Pra você eu trago o show pra casa Pique serenata Voz e violão Bota a cara pra fora que eu quero te ver Nós dois não tem medo de nada Pique boladão Que se for no mundão Hoje é eu e você Nós foi do hotel baradinho Passei cá no mês Nós já foi amante louco Quanta vez nós virou ex Bota a chave pra girar Que esse pai chegou nossa vez Tipo o Santos na Belmiro Tipo o vinho de burguês Um brinde a vida Que é bela e perigosa Um brinde a você Que é maluca e mal gostosa Um brinde a nós Daqui a vários anos Dá na visera Até a cadeira de balanço Um brinde ao mundo Se for dar tudo Um brinde ao nosso amor Falou Te amo, nego Essa daqui foi pra você Essa aqui é de vagabundo De vagabundo DJ Boy Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei Pra terminar só Se caso eu vencer o story Meu ciúme sofre Deus sem bate muda, minha cara fecha Pra ser sincero Pra ser sincero Ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem Espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou Vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei Amor não é pra mim Mó viagem Ela de marquinha Isso que me marcou Não marca nada Vou te buscar mais tarde Minha mão na sua raba Marca de amor Mó vida louca Tipo pipa Sou tom de uvente Sopra mais forte Tô pelo meu sonho Mas também pelo malote Acompanha o corre Depois não fala que é sorte Vai ser tipo assim Vai chegar na loja Já chama o gerente Escolhe o que quiser Manda embrulha pra presente Dinheiro não compra Vê os meus contente Tava no veneno Vai ter que tá no banquete Pois celebra Quanta discussão boba Ô minha nega Quase que não aguenta Minha rotina louca Não paro em casa Mas não tô à toa Pra nossa melhora Sei que é mó responsa Mó responsa Que a vida é ruim Esse tempo passa Dia tá bonito Ponto se ver O que era ruim Deu uma melhorada Hoje é nóis no giro Cansei de sofrer Quantos falam não Me dá sua mão Quero ficar comigo Até o mundo acabar Quero tocar meu bichão E comigo no peão Sorriso perfeito Difícil encontrar Sigo o caminho Foco foi seu sorriso Tava comigo no nada No nada Hoje nos trilhos Me pego pensativo Desde o início da jornada Deus não falha Ou me chamar de amor Seja onde for Saiba contigo estou Gravado na sua mente Ou me chamar de amor Seja onde for Saiba contigo estou Gravado na sua mente Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizada Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Ela não se preocupa Porque sabe que o tempo é rei Sem maquiar a esposa No canave que eu ansei O fim é triste Claro disso eu já sei O rumo é tapa-peixe Sem querer que te peguei Se nós tá de quebrada Fumando um De luz da lá na cara do zero DJ Boy DJ Boy Passa visão É que de você eu só escuto Também te amo Quer dizer que sempre esse bonde É o que tô puxando Você só responde E acha que tá me enganando Também te amo Também te amo Uma já me fez sofrida Eu tive que enganar Não existe amor em SPR voada Até existia momento bom Acelerava o coração Mas vi que não vai dar Mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais Eu não tô aguentando E quem tira minha paz Eu vou eliminando Que é bye bye Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Várias querem montar Mas vai embora de vozão Quando olho pro passado Cê não dava uma atenção Tão certo e chora Isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Várias querem montar Mas vai embora de vozão Quando olho pro passado Cê não dava uma atenção Tão certo e chora Tão certo e chora Salve gata Vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona A vida do jovem menino Sem piaça Dose de gin pra ela na taça Nós fudendo no banheiro Até o dia clarear E minha vida cê sabe Fiquei rico novo Eu passei vontade Me tiraram de louco Mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo Agora quer me pregar E vai ficar na caixa Se tentar telefonar Loira chique tatuada No toque do compas Como não me ganha Ice nois carbura E fode como ninguém A Ciroc de manga Roche do lado na cama Não fuma e nois transa fé Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira Com o fininho de ponta Atraidoreira Naqueles diazão Que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar Eu cheio de pressa de mim Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta E um bonazão Que é maneirinho Eu tava de cantinho Ela num puro ódio Eu só mirando um pódio Às vezes eu nem penso em mim Mas ela de frente pro espelho Colocando a roupa Que rabo gigante Isso aí é pecador Queria morar dentro dela Eu só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nó no golzinho Vinha o baratinho de comida no carro Vou construir um castelo Eu pusei pra mim No pique João de Barro Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Quem dera fosse tudo Como a gente queria Mas num dia a saudade vai No outro ela vem Por minha semana Podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver E o outro também Que ela é diferente É difícil de se ver Parece até modelo Atriz mirim de TV Me chamou no Insta Querendo sair comigo Curtiu toda Só tu comentou que eu tô bonito Mora no análise É boyzona Sua mãe é empresária Na garagem Só na vóna Desse lado Tá na taxa Sente o clima Priorizar na pista Nós a ruas De nave Nas avenidas Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Lutei Te vi o melhor de mim Hoje nós pode embaçar Nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade Doidinha pra me sentar Mil motivos pra sorrir Mas foi vários pra chorar Te vi o melhor de mim Hoje nós pode embaçar Nos quatro cantos da cidade Hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade Doidinha pra me sentar Doidinha pra vir sentar Muita calma coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida e eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate a danada liga pra quem Pelas horas eu passei de x1 Se arrependeu do que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta As vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho ou meu virar Peço que ainda demora perdão, desculpa Vida de artista difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mó magoado Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na molota Pra ver se eu faço um somzinho ou meu virar Peço que ainda demora perdão, desculpa Vida de artista tá difícil lidar Calma gato que eu tava na molota Pra ver se eu faço um somzinho ou meu virar Peço que ainda demora amor, desculpa Vida de artista tá difícil lidar É que eu vivi com ela, nunca falta assunto E a vontade de tá junto Supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Toteando dias em casa Dá um tempo de peão Me tornei mais sensato Prusse aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo Fiz dois gols de placa Lancei nossa casa Juntei nossas tralhas Recevei uma data Pra nossa viagem Cê sabe né mano Dá um tempo da vida agitada E o banco do Clarona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do Clarona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidros rebaixados, o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças DJ Boy What's the video? What's the video?